Marcos capítulo 14, versículo 38 Vigiai e orai, para que não entreis em tentação O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca Você sabe qual é o sentido de fraqueza desta ação do texto? A carne é fraca porque ela se corrompe, ela se vende Ela aceita ser bajulada, ela aceita rapidamente as coisas ao seu redor Ela se amolda rapidamente ao engano, ao pecado, à morte, aos desígnios podres Ela rapidamente toma um conceito É essa a fraqueza da carne A carne não subsiste, a carne nunca está pronta O que é que está pronto? O espírito Mas se o espírito está pronto, por que eu me moldo? Porque não vigia O que o próprio Jesus está dizendo para os discípulos? Vigiai, pois Vigiai, pois Só tem um jeito de você deixar o espírito pronto Agindo como espírito Em oração Se não, não tem escapatória Vai ser moldado na ação e fusão da carne Para o domínio do pecado Não tem jeito Não tem escapatória Vigiai e orai Para que não entreis em tentação O espírito, na verdade, está pronto O espírito, na verdade, é forjado na convicção da fé Mas enquanto a fé não se estabelece como justiça E não é, como diz o texto, exercitado na minha vida Não pode aparecer E então a carne, ela amolda-se Com tudo que está ao redor E com tudo que é apregoado ao redor Como coisa boa Mas que o final dela É fruto de injustiça É guerra É discordância É morte Mas aquele que vigia e ora Permanece no espírito E o espírito encara os momentos difíceis Ele encara as dificuldades Ele se impõe contra a morte Contra o pecado Contra as debilidades Porque o que vigia e ora Está preparado O que não vigia e ora Está condenado Acelerando nessa vida O designo de morte Que é resguardado para E guardado para a nossa carne Ou alguém ainda vai passar pela morte Todos vamos morrer Porque a palavra já determinou Que o salário do pecado É a morte E você é um pecador Porque todos somos pecadores Se pecamos Então está reservado para nós O pagamento no final da vida Assim como você recebe O pagamento no final do mês Sabe qual é o pagamento no final do mês? É o fruto do trabalho do mês Sabe qual é o pagamento no final da vida? A morte Não tem escapatória Ninguém é melhor do que ninguém A morte Vai cair sobre todos E enquanto estivermos Debaixo desse emoldurar Da morte Enquanto não estivermos Debaixo da disciplina Que faz os nossos olhos Olhar o mundo Com os olhos de Deus E abominar o pecado E nos rebelar Contra toda a ação de morte Que o mundo proporciona Porque Cristo na cruz Triunfou sobre a morte Ele conquistou Algo valoroso E deu a igreja A qual somos nós Para que nós Em todo momento Não esquecêssemos O valor do seu sacrifício Então quando nos reuníssemos Era para nos É para juntos celebrar o pão E o vinho O sacrifício dele Porque se nós juntos Não relembrarmos isso É óbvio que vamos esquecer Dessa promessa Embora sejamos Embora sejamos muitos Perante Deus O que a Bíblia diz Somos um só pão E nos foi dado De comer De um só corpo E nos foi dado De beber De um só espírito Esses somos nós Os que andam Não de acordo Com os olhos Dos outros Ou com a alegria Que os outros Querem ver Eles precisam Nesses dias Não de uma empatia Que se coloque No lugar deles Mas de uma disciplina Que os tire Desse lugar E os leve A um entendimento De vida Não de uma empatia Que os outros